Hoje começamos um quadro novo do canal, o Recomendações da Semana. Um quadro semanal onde recomendaremos itens geeks pra você. Primeiro, South Park, The Stick of Truth. O jogo lançado pela Ubisoft se ambienta no universo de South Park, trazendo todo o seu humor negro. Você é um novato na cidade e segundo as profecias de Cartman, o grande rei dos magos, você é quem vai salvar a Terra-média do poder do cajado da verdade. O segundo item da nossa lista não é um jogo, e sim um microfone condensador. O Samsung Meteor, o microfone que adquiri recentemente, possui a qualidade que você está ouvindo, e não utiliza drivers, possibilitando seu uso em diversas plataformas, desde o seu celular até o seu computador. Muitas pessoas usam qualquer teclado de membrana. Acontece que sua qualidade não é muito boa, assim como seu tempo de resposta. Para games, um teclado mecânico chega a ser essencial. E com isso, eu fortemente recomendo o teclado Cooler Master Storm Striker TK. Ele é mecânico, possui LED de fundo em cada tecla, lembrando que as cores dependem do modelo escolhido. E é compacto, e mesmo assim possui um teclado numérico. E uma das melhores coisas nele é seu preço, que não passa dos 100 dólares. Left 4 Dead 2 Desenvolvido pela Valve e publicado na Steam, o jogo Left 4 Dead 2 traz vários modos onde você pode se divertir com até 4 amigos em um apocalipse zumbi. Com uma escassez de recursos e tipos diferentes de inimigos, Left 4 Dead 2 é uma boa experiência para quem gosta de um bom co-op. Esse item foi especialmente escolhido para os que gostam de tecnologia. O smartphone recém-lançado da Sony, o Sony Xperia Z3, apresenta um hardware robusto, equipado com a mais recente versão do Android, com um processador Snapdragon 801 e uma câmera traseira de 20 megapixels. Possui compatibilidade com o streaming de jogos do PS4 e é capaz de rodar qualquer jogo da Google Play Store. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado deste quadro novo no canal. Com recomendações semanais, vão ter um episódio por semana, onde eu vou recomendar até 5 itens geeks para vocês. Bem, espero que tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, pois assim eu vou saber se vocês gostaram ou não do quadro e se eu devo continuá-lo. E de deixar suas críticas nos comentários, pois assim saberei o que melhorar. Então, chega de enrolação e falou! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.